Há exatos oito anos, em 11 de novembro de 2003, foi sancionado o decreto que instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica. Conhecido por milhares de brasileiros, o Luz para Todos já levou eletricidade para quase 3 milhões de famílias rurais, beneficiando mais de 14 milhões de pessoas. O repórter Ricardo Carandina foi até o município de Padre Bernardo, em Goiás, conhecer uma das primeiras comunidades atendidas pelo Luz para Todos. As linhas de transmissão já passavam por dentro das terras do assentamento Colônia 2, em Goiás, mas a energia elétrica não chegava às casas. Não tinha como funcionar a geladeira, para manter os alimentos, não tinha que comprar carne, tinha que ser sempre mais fresca, né? E cozinhar feijão todo dia, para lavar roupa das crianças também uma dificuldade, porque não podia usar o tanquinho elétrico, né? Então, e para entretenimento mesmo das crianças, não tinha televisão, a gente teve que dar um jeito de conseguir uma televisão, uma bateria, né? Mas aí só quando o caminhão estava em casa, porque ligava na bateria do caminhão, né? Então, era toda uma dificuldade, né? A gente não tinha conforto. A falta de eletricidade também prejudicava o trabalho nas plantações. As bombas de irrigação, por exemplo, eram movidas a diesel e o gasto com o combustível chegava a 6 mil reais por mês. Chegava a se gastar quatro vezes o que se faturava no mês por causa do diesel. Ainda tinha o custo de motor que estraga, que funde. O Luz para Todos chegou às 23 chácaras do Colônia 2, seis anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou dentro das casas do assentamento, que fica a 80 quilômetros de Brasília. A gente pode ter os eletrodomésticos, que facilita muito a vida da gente, né? Usar o micro-ondas para esquentar um leite, a máquina para lavar a roupa, né? O computador para registrar as entradas e saídas, as despesas da chácara. A energia elétrica também trouxe facilidades para o cultivo de repolho, goiaba, chuchu e outros legumes e frutas. O assentamento tem irrigação movida, eletricidade e até uma máquina para beneficiar a cenoura, uma exigência dos compradores. A energia conseguiu baixar a despesa, aumentando o lucro, ainda tivemos também chance de ampliar o negócio, que nem montou lavador de cenoura com escova, além da regação que pôde ser ampliada com as obras do dinheiro do diesel. O Luz para Todos, lançado há oito anos, atendeu até agora mais de 2 milhões e 800 mil famílias. O governo calcula que as obras do programa geraram mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, utilizaram 1 milhão de transformadores, 7 milhões de postes e 1 milhão e 300 mil quilômetros de cabos, o suficiente para dar 34 voltas ao redor do planeta. Muitos brasileiros que estavam nas grandes cidades estão retornando às suas terras de origem, graças à existência ali do Luz para Todos. Quantos já retornaram? 700 mil brasileiros voltaram das grandes cidades para o interior dos seus municípios. Até o momento já foram vendidos, por conta do Luz para Todos, cerca de 2 milhões e 250 mil televisores e 2 milhões e 100 mil geladeiras. Com isto, nós vamos formando riqueza no Brasil, as indústrias vão se movimentando, gerando empregos para o povo brasileiro. O programa Luz para Todos vai agora levar energia elétrica a mais 620 mil famílias. Vão ser atendidos outros assentamentos da reforma agrária, como o Colônia 2, aqui de Padre Bernardo, populações atingidas por empreendimentos do setor elétrico, comunidades remanescentes de quilombos, indígenas e pessoas que vivem em áreas de extrema pobreza. Até 2014, o governo espera levar eletricidade a todos os lares brasileiros. O desafio do governo nessa nova etapa é levar o Luz para Todos a comunidades onde não existem estradas para o transporte dos postes e outros materiais. Mas o ministro de Minas e Energia garante que os obstáculos não vão impedir o acesso de todos os brasileiros à energia elétrica. Somente os postes de concreto pesam cerca de 1.300 quilos cada um. Circular com estes postes e com todos os outros materiais, por regiões onde estradas não existem. Tem que ser aberta as picadas para os caminhões a duras penas passar por ali e vamos instalando os postes até chegar nos povoados, muitas vezes pequenos, distantes da sede dos municípios. Povoados de 50 pessoas, de 80 famílias e assim por diante. Mas nós vamos cumprir.